Os últimos detalhes estão sendo acertados. As barracas montadas, assim como os dois palcos e toda a estrutura do evento. O Festival da Lula acontece na orla da Praia Grande e o principal atrativo é, claro, a Lula, bem típica na região. Tem um comércio de Lula forte aqui por causa das águas frias da cidade, então possibilita uma pesca mais abundante. E aí o festival, né? Aí você tem a mulher cabista que faz vários preparos da Lula, vários pratos típicos, né? E que é um momento único de você experimentar todos os pratos. Além das 34 barracas, todos os 12 quiosques da orla também participam, com pratos à base de Lula. Tem Lula douré, Lula recheada, Lula com molho de camarão, vários pratos de Lula, né? Até o fruto do mar geral vai ter também a Lula junto. Estima-se que 10 toneladas de Lula serão utilizadas na confecção dos pratos. São esperadas 120 mil pessoas durante o evento. O evento acontece há 15 anos, já é tradição em Arraial do Cabo e faz parte do calendário de eventos da cidade. Une gastronomia e diversão para atrair os turistas na baixa temporada. Outros setores também comemoram, como a Rede Hoteleira, um atrativo a mais para receber os turistas. Esperamos com certeza, até porque as pessoas aos poucos vão conhecendo o evento e aí quando chegarem os próximos feriados já virão também na intenção de aproveitar o Festival da Lula. Por enquanto é só um atrativo, né? Para quem já está aqui e já vem para curtir o feriado. Só um atrativo, que além das praias durante o dia tem um evento à noite. Até porque começa durante a tarde, então já tem aí para as pessoas aproveitarem desde cedo. Tchau, tchau. 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 Tchau.